Ocorrências policiais, oferecimento Casa de Carnes Barra Alegre, Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre Ipatinga, 98753 8760, Gil do Mar Baterias, JK 880 Jardim Panorama Ipatinga, MD Sat, Instalação e Manutenção de Antenas, 98422 7409 e Fábrica de Sorvete Nevasca, na Glicínia 253 Bom Jardim Ipatinga. No final da tarde de ontem, uma equipe do Corpo de Bombeiros, comandada pelo Sargento Simon, atendeu uma ocorrência de incêndio em veículo de transporte de carga na BR-381, distrito de Cachoeira do Vale, em Timóteo. De acordo com o relatório da corporação, o motorista contou que o fogo teve início nas rodas e se propagou rapidamente, consumindo totalmente o veículo. E ele conseguiu desacoplar o cavalo da carreta, evitando danos maiores. Informou ainda que a carreta transportava produtos perecíveis. Foi montada uma linha de ataque pelos bombeiros, sendo o incêndio rapidamente tebelado com um jato compacto. A Polícia Rodoviária Federal compareceu para registrar a ocorrência. A Polícia Militar prestou apoio à guarnição de bombeiros, auxiliando no fechamento do trânsito para garantir a segurança de todos os envolvidos. O motociclista morreu após bater em um caminhão na BR-116 na manhã de ontem, trecho que pertence ao município de Valadares. De acordo com testemunhas à Polícia Rodoviária Federal, o motociclista foi identificado como Adhemar Gomes Teixeira, 51 anos. Ele conduziu uma moto sentido Valadares, quando foi atravessar a rodovia para entrar em um posto de combustíveis e invadiu a contramão batendo de frente com um caminhão. Com o impacto, Adhemar teve múltiplas fraturas e morreu na hora. Ainda conforme a Polícia Rodoviária Federal, Adhemar era habilitado e a moto estava com os documentos em dia. O corpo dele encaminhado ao Instituto Médico Legal em Valadares. No final da manhã de domingo, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada para debelar incêndio em um apartamento na rua Diatema, 623, Parque Caravela, Santana do Paraíso. Segundo o boletim de ocorrência, no local a guarnição se deparou com o incêndio no apartamento 302, montado uma linha direta com mangueiras, debelando as chamas com aproximadamente 1.500 litros de água, em seguida feito um rescaldo para evitar a reignição. Conforme foi informado pela reportagem da Rádio Vanguarda, a moradora contou à polícia que saiu de casa por volta de 8 da manhã, que às 10h30 recebeu ligação de vizinhos contando que o apartamento dela estava pegando fogo. Ao chegar, a mulher se deparou com todos os pertences queimados, móveis, eletrodomésticos, roupas, brinquedos da filha e outros materiais. Testemunhas afirmaram aos bombeiros que viram o ex-marido da vítima entrando no prédio com outro homem, e que logo em seguida eles saíram do local. Pelas imagens do circuito de câmeras de vigilância, foi possível observar um veículo com as mesmas características do que foi usado pelo suspeito, acessando a garagem do prédio. A mulher contou ainda que teve um relacionamento de 5 anos com o suspeito. É ameaçada por ele, que na noite de sábado, dia 24, por telefone, eles discutiram. Ainda conforme a mulher, o homem tem fácil acesso ao imóvel. A polícia segue em rastreamento para encontrar o suspeito. Bandidos furtaram a tubulação de oxigênio de um hospital em Caratinga. O crime foi registrado na madrugada de ontem. Os canos de cobre foram furtados das canaletas que fazem o transporte de oxigênio para as instalações do hospital Nossa Senhora Auxiliadora. De acordo com o sargento Querino, com o auxílio de imagens de vídeo monitoramento, os indivíduos foram identificados e presos. Diante dessa situação, a Polícia Militar procurou nas câmeras vizinhas aquele hospital e conseguiu identificar dois indivíduos, sendo um de 34 anos e outro de 43. Uma das viaturas conseguiu deparar com um indivíduo que não estava com nenhum material e pouco depois, uma segunda viatura conseguiu deparar com um segundo infrator e ambos foram presos, juntamente com os materiais que comprovavam a participação deles nesse furto. A perícia técnica também compareceu ao local, fez os trabalhos de ofício que eram necessários também no local. O primeiro suspeito de 34 anos foi encontrado no bairro Santo Antônio. Ele admitiu a sua participação no delito e também levou os policiais ao seu cúmplice de 43 anos. Ele foi interceptado enquanto caminhava com os canos furtados nas proximidades da BR-116, no bairro Santa Zita. Preferiram manter o direito de permanecer em silêncio. Apenas afirmaram ser eles os autores do furto. Um deles nós encontramos registro por furto, ameaça, uso de drogas e diversas outras passagens. Se for analisar a frio a situação, é um crime contra o patrimônio, mas é um crime contra a vida. Porque a falta de oxigênio em um hospital daquele porte pode levar diversos pacientes ao óbito. Então não foi simplesmente um furto, foi um furto qualificado e um furto com a certa crueldade. Mesmo sem eles saberem dessa crueldade, eles estavam sendo demasiadamente cruéis com os pacientes que estavam naquele hospital. E infelizmente, furto de cobre, canos, fios de cobre, de energia e tudo mais, isso tem sido constante, não só na nossa cidade, mas em todo o Brasil, exatamente para troca em materiais entorpecentes, infelizmente. Foram levados para a delegacia da Polícia Civil e ficaram à disposição daquela autoridade polícia judiciária. Por volta de três e meia da tarde de ontem, Leonardo Silva Souza, 39 anos, foi executado a tiros no interior de um carro, Rio Dai Creta, de cor prata, no bairro Bom Pastor, em Santana do Paraíso. A reportagem da Vanguarda foi informada pela polícia no local do crime, que a vítima, ao estacionar o veículo na rua Amora, foi surpreendida pelo assassino. E mais detalhes com o repórter Jota Passos. A participação do sargento Araújo, um homicídio consumado lá no bairro Bom Pastor, para nos passar detalhes desta situação. Por volta de 15h30, nós fomos acionados pelo COPOM, dando conta de que um indivíduo estava dentro de um automóvel aqui na rua Amora, no bairro Bom Pastor, e tinha sido alvejado com disparos de arma de fogo por um indivíduo não identificado. Comparecemos o local, verificamos que ele foi alvejado com alguns disparos. O SAMU compareceu aqui e verificou que realmente ele já estava sem vida, e acionamos o serviço de remoção, juntamente com a perícia, que após realizar os trabalhos de praxe, liberou o corpo para ser removido para o IML. Este autor desse homicídio, ele estava em outro veículo, quatro rodas, duas rodas, estava a pé? Qual a informação que a polícia tem? Informações dão conta de que seria uma motocicleta que foi usada, mas por enquanto está tudo muito vago, a gente está ainda levantando melhores dados para a gente poder encerrar essa ocorrência, e inclusive até rastrear também no intuito de localizar esse autor. Fator motivacional então zero por enquanto, né? É muito cedo para falar o que realmente poderia ter acontecido, A gente vai prosseguir com levantamentos preliminares, né? Para a gente tentar o mais rápido determinar, né? A pessoa que realizou esse fato, para a gente tentar aprendê-lo. Claro, né, Sargento Araújo, que a participação efetiva da sociedade é fundamental. Alguém viu, alguém sabe, e esse alguém pode, de forma anônima, ligar para a polícia e repassar as informações. Sim, a Polícia Militar está com o número 190, que está à disposição, qualquer informação que tiver, por mínima que seja, por mais vaga que seja, ligue lá para a gente, 190, não precisa se identificar, e a sua informação é muito importante para nós. Assalto não foi porque não levou nada, então certamente a pessoa veio já mesmo, definido já para chegar e fazer a execução. Aparentemente não levou nada, né? Mas aí, durante os levantamentos ainda, a gente vai conseguir determinar se foi um latrocínio, se foi algo passional, ou até alguma dívida que esse indivíduo poderia ter, né? Que a vítima poderia ter. É tudo muito vago ainda. A gente está levantando, fazendo os devidos levantamentos, e a gente pretende dar uma resposta para a sociedade e para a família da vítima também, né? O mais rápido possível. Carlos Eduardo de Freitas, 21 anos, foi vítima de esfancamento na cidade de Córrego Novo, e ele faleceu no hospital Márcio Cunha, em Patinga. Segundo o boletim policial registrado pelos militares do destacamento da cidade, Carlos foi agredido a pauladas na madrugada de domingo, ao entrar em uma casa situada na rua Iraci Pedra, no bairro São Geraldo. Ele atacou o dono da residência que dormia, apertando o pescoço dele. O homem, com a ajuda de um amigo, agrediram o suposto invasor a pauladas. A motivação seria que dias atrás a vítima teria agredido o garoto filho do suspeito, de 26 anos, o qual é dono da residência invadida, e gerou uma rixa entre os dois. O suspeito fugiu e a PM registrou a ocorrência de lesão corporal grave. Carlos, que residia em Patinga, no bairro Betânia, foi socorrido em estado grave ao hospital Márcio Cunha, onde faleceu. Um inquérito policial deve ser instaurado pela polícia civil para apurar o caso. E atenção, 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 casa de carnes Barra Alegre. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Casa de carnes Barra Alegre. Aceitamos pagamento somente em dinheiro ou PIX. Pagamento só dinheiro ou PIX. Casa de carnes Barra Alegre. Francisco Rodrigues, 21 Barra Alegre, em Patinga. Zap Carnes, 319-8753-8760. Bateria para veículo de todas as marcas? Gildomar Baterias. As melhores condições para você pagar? Gildomar Baterias. O teleentrega mais rápido? Gildomar Baterias. Plantão 24 horas? Gildomar Baterias. Gildomar Baterias. Plantão 24 horas? Disque Baterias. 3, 8, 2, 1, 88, 70. 3, 8, 2, 1, 88, 70. JK, Jardim Panorama e Patinga. E atenção, a MDSAT faz instalação e manutenção em antena parabólica. Antena para recepção de TV. Parabólica digital é com a MDSAT. TV por assinatura Sky, portão eletrônico e interfone, MDSAT. Atendimento em domicílio, em todo o Vale do Aço. WhatsApp, 3824-6294. 3824-6294. Precisando de antena parabólica digital? 3824-6294. MDSAT. WhatsApp, 3824-6294. 3824-3824-6294. MDSAT.